Olá, eu sou a Samia e seja bem-vindo ao canal. Hoje falarei sobre os Klima Klebers ou Super Bonders do clima. Quem são eles e como operam? Fiquem comigo até o final deste vídeo. Os ecogrudes têm chocado o mundo com seus protestos radicais em que seus participantes grudam suas mãos nas vias públicas usando super bonder ou concreto e assim bloqueiam as rodovias causando interrupção de trânsito, prejuízos e até morte. Recentemente eles pararam o tráfico aéreo do aeroporto de Dusseldorf causando prejuízos incalculáveis para o aeroporto e para os passageiros que planejavam viajar. Isso aconteceu no dia 13 de julho quando vários ativistas se colaram no pátio do aeroporto de Dusseldorf. O resultado? 48 voos cancelados e 480 decolagens ou pousos com atraso. O aeroporto já informou que vai processar os ativistas por perdas e danos. Outro exemplo da atuação dos ecogrudes ocorreu em Viena no dia 10 de maio quando os ativistas bloquearam uma ambulância que não conseguiu chegar a tempo para a operação de resgate resultando na morte do paciente. Mas quem são os ecochatos que pretendem salvar o meio ambiente às custas de vidas humanas? Eles são da tribo do Last Generation ou Última Geração, pregam o apocalipse do clima e tem como líder a famosa ecochata Greta. É uma coalizão de ativistas climáticos na Alemanha, Áustria e Itália. Seu objetivo? Forçar medidas dos governos contra mudanças climáticas por meio de desobediência civil. Além de todos os inconvenientes à população e danos às vias públicas, seus protestos mobilizam a força-tarefa de policiais e profissionais de saúde. Para viabilizar o acesso, os ecochatos precisam ser desgrudados do asfalto. A coisa não é tão rápida e simples, já que o asfalto precisa ser quebrado para desencaixar as mãos dos ativistas ou substâncias químicas precisam ser usadas para dissolver a cola usada. Depois de descolados, eles levam o souvenir da operação para casa. Em muitos casos, casos, uma bela luva de concreto. O asfalto, então, precisa ser consertado e tudo isso pode levar horas, sem contar o trânsito que ficou parado, causando atrasos, prejuízos e muitos aborrecimentos àqueles que vivem no mundo real de quem trabalha, vive e constrói uma sociedade onde existem direitos, mas também deveres. Apesar dessas operações serem onerosas para o governo alemão, em somente dois estados, Baviera e Hessen, os policiais cobram multas simbólicas em função da operação de escolagem. Outros estados estudam também aplicar cobrança de multas e medidas mais severas já estão sendo discutidas, inclusive em classificá-los como organização criminosa. Mas isso não parece preocupar os ecogrudes. No ano passado, o Last Generation recebeu em torno de 900 mil dólares em doações. Tal receita permitiu também que a tribo pudesse se organizar e recrutar mais ecogrudes, inclusive pagando salários. Até pouco tempo, a ideia que se tinha era de que os ativistas eram voluntários na nobre causa de salvar o meio ambiente. No entanto, a verdade vai se revelando. Recentemente, o portal digital Future Zone publicou que os mortadelas do clima receberam de 520 a 1.300 euros por mês para tirarem a paz dos cidadãos. De acordo com Berliner Zeitung, recentes pesquisas mostram que dois terços da população alemã rejeita as ações dos ecochados. Vários vídeos recentes mostram que os alemães estão perdendo a paciência, em muitos casos reagindo com violência contra os bloqueios das rodovias. Se os ecogrudes serão classificados como ecocriminosos ou se maiores multas serão aplicadas, estas são questões a serem discutidas pelas autoridades e pelas cortes alemãs. Mas uma coisa é certa. Os ecochatos parecem ter caído na desgraça da maioria da população alemã que repudia os transtornos causados pelos protestos e se sentem feridos no seu direito e liberdade de ir e vir. E você, o que acha? Deixe aqui o seu comentário, curta, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo!